As filmagens que vocês vão ver foram gravadas de um celular, encontrado nos estroços da casa que pegou fogo misteriosamente. Não houve nenhum sobrevivente. E aí, meu Deus, o que tá acontecendo nessa sala? Vocês reparem que esse relógio aqui, ele é um relógio assombrado, fonte do sobrenatural, como eu sou um especialista, ele ataca a pessoa, sabe, mas sou... Peraí, tem alguém nos observando daqui. Peraí, vem negociar, vem aqui na cozinha. Peraí, deixa eu só ver. Guarda a arma, guarda a arma. Não dá pra ver. Pega a arma. Não, é o seguinte. Você vai matar, não. E aqui, é o seguinte, ó. Presta a função, Springles. Essa casa tem sido assombrada por anos. Do jeito que tem espíritos sobrenaturais. Eu tenho uma oferenda para espíritos. o corpo morto na escada a casa levou mais um meu deus o que aconteceu com o corpo dele eu não sei, vou investigar ele escorreu com a escadarinha não tem sangue aqui é o eco, é o eco é o eco a escada também é um ponto deixa eu passar a escada de forte e sobrenatural as vezes coisas acontecem com as pessoas que andam pela escada ah é o índia, é o índia é o índia, é o índia é provável que a casa se apodere da arma e pessoas possam vir a cometer coisas que não queriam fazer ai bebim eu descobri o segredo da casa suba as escadas para ver to subindo, to subindo o segredo da escada qual é? eu tropecei reparem, reparem eu olhei para este livro meu deus se você lê-lo eu vou ler o titulo o livro significa a morte bom pessoal, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo se inscreva no canal também, caso você não seja inscrito e se você não viu nenhum dos últimos dois vídeos do canal clica um desses quadrados que está aqui que você vai diretamente para o vídeo e lá você pode rever e ver o que aconteceu ok pessoal? até o próximo vídeo e falou!